O Grupo Escoteiros Guarani completou nessa semana 45 anos de fundação e para comemorar, participaram do desfile da Oktoberfest e receberam a visita do Grupo de Foz do Iguaçu e de outro do Paraguai. Os integrantes acreditam que milhares de pessoas já tenham feito parte do Grupo Guarani ao longo dessas décadas. É o aniversário do Grupo Escoteiro Guarani. Ele começou há 45 anos atrás pela garra, liderança de alguns pioneiros que almejavam trabalhar, lidar, proporcionar para o jovem um estilo de vida, uma educação de vida, uma formação para a vida. Então o grupo está feliz, triplamente feliz, porque nós estamos completando 45 anos de atividades ininterruptas e nós somos um grupo bastante relevante em termos de contatos nacionais e até internacionais. Nós temos uma amizade muito grande com o Grupo de Foz do Iguaçu, do Paraguai. Recentemente, nesse final de semana, eles estiveram aqui e no próximo dia 2, 3 e 4 de novembro, nós vamos receber o grupo de Guarapuava, que vai visitar a nossa cidade. Então a gente tem um entrosamento muito grande com outros grupos. Marcas, nesses 45 anos, muitas pessoas já passaram pelo grupo, muitos adolescentes, crianças já se formaram, hoje tem famílias, são profissionais. Isso dá orgulho para os componentes do grupo? É, esse é o pagamento para os voluntários que trabalham com jovens, crianças e jovens. Nós fizemos uma contagem rápida, veja bem, não é uma contagem exata, mas são mais de 5 mil pessoas que já passaram pelo grupo nesses 45 anos. Desses 45 anos, nós tiramos advogados, médicos, dentistas, todas as áreas de profissionais liberais. A gente só não tem bandido lá. Graças a Deus, até agora não apareceu nenhum. E a gente luta para isso, né, para que o jovem se encontre, tenha uma formação familiar, social e futuramente econômica também. Dê pra gente, na atualidade, o que que compõe o dia a dia do grupo Escoteiro Guarani? Olha, o grupo, ele luta pela união e pela formação de caráter, tá? Então, um escoteiro, ele nunca vai estar sozinho. Sempre vai ter um escoteiro, qualquer lugar que ele vá, que possa acompanhá-lo, que possa orientá-lo, ajudá-lo. Então, é uma grande família. A verdade é essa, são todos irmãos. Um deixa o outro na mão de jeito nenhum. E alguns dias da semana são realizadas atividades em conjunto? Sim, todos os sábados, no caso do nosso grupo, todos os sábados, a partir das 15h, das 15h às 18h30, na sede nossa, que fica na rua Amazônia, na esquina com o Marcelo Floriano Peixoto. Fora isso, a gente também tem programações de acampamentos, atividades externas, visitas a outros grupos, né, e participações também em atividades sociais, como em campanhas de vacinação, campanhas de socorros à calamidade, como foi o caso de Santa Catarina, né, nas enchentes, e em ajudas aos próximos, aos necessitados, com o coração solidário, o grupo sempre participa de vez em quando com a gente, quando pode. Então, a gente tem esse calendário bem vasto em termos de ajuda social também. Parcas, mais recentemente, no último domingo, vocês se apresentaram no desfile da Oktoberfest. E o que era aquela representação na frente do palanque? Olha, eu pessoalmente não estava lá, porque eu fiquei lá no acampamento, preparando o almoço para eles, né, ajudando a preparar o almoço para eles. Mas é o seguinte, são atividades de diversão, tá, porque a gente não pode só trabalhar. Então, a gente trabalha com jovens, então nós temos a orientação para eles de vida, e também tem essas orientações de diversão em grupo, né, que são as pirâmides humanas, e algumas danças, brincadeiras, até brincadeiras de roda, onde participam todas as idades, todos os campos, não tem diferença nenhuma. Então, é um entrosamento, como eu disse, é uma família. E o que eles fizeram foi só uma apresentação, assim, de pirâmide e tal, de diversão mesmo, para chamar a atenção do povo. Um espaço para mais gente, como voluntário, também como participante ali do grupo? Sim, o espaço é aberto a todas as pessoas. Não existe um limite de idade superior, existe uma limite de idade inferior, que é a partir dos sete anos. Porque, infelizmente, existe uma legislação que a gente tem que obedecer, né. Mas, a partir dos sete anos de idade, qualquer idade, adulto, casado, solteiro, viúvo, o que quiser, pode se engajar, o grupo está de braços abertos para receber, ou como, se quiser engajar e se tornar um escoteiro, vai aprender, vai entrar, ou se quiser só ser como voluntário, para ajudar lá, acompanhar, é só participar. O grupo vai estar sempre de braços abertos para receber. O grupo vai estar sempre de braços abertos para receber.